Oi e aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens hoje eu vou mostrar para vocês uma nova instalação de um novo TWRP aqui no Poco X5 Pro tá esse novo TWRP ele promete funcionar em uns a OSP tá só que eu ainda não testei eu vou fazer instalação da Pixel Experience que é uma uma OSP nele e vou tentar instalar esse TWRP de novo na Pixel Experience só que nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a instalação desse TWRP porque é diferente não é a mesma coisa tá então já desce aí inscreve no canal ativo o sininho das notificações e vamos lá tá os jovens deixa eu falar para vocês eu tô com uma certa dificuldade para gravar aqui hoje tá porque eu emprestei minha câmera meu irmão então o que que eu vou fazer eu vou dar as orientações tá porque no aparelho mesmo é pouca coisa que você vai fazer certo eu vou dar as orientações tá você não precisa pôr o TWRP na memória interna do aparelho você não precisa certo é você coloca o root o magisk que é importante ter na memória interna eu vou até conferir se tá aqui tá uma giz que é importante uma giz que realmente está aqui na memória interna uma giz que tá aqui e é só uma giz que eu vou precisar tá então vamos lá se por que uma giz que jovens é esse método normalmente ele segura o TWRP tá mas mas para evitar passa o root faz o root de uma vez e tals então primeiramente jovens o que que você vai fazer desbloquear o bootloader do seu aparelho tá simples assim se você tiver TWRP aqui esse TWRP se você simplesmente atualizar ele não funciona direito tá então você tem que instalar ele do zero certo a recomendação do desenvolvedor é instalar ele do zero e para facilitar a vida de vocês pronto jovens eu vou deixar tudo no jeito para vocês eu vou deixar este arquivo aqui na descrição tá você vai extrair ele extrair se como é que extrai botão direito do do mouse tá vai em extrair para tá ele vai extrair ele vai gerar o essa pastinha aqui ó certo apagar aqui vem vai gerar essa pastinha aqui tá dentro dessa pasta o que que você vai fazer você vai ligar o seu pouco o botão X5 Pro em TWRP então eu vou desligar ele aqui eu vou desligar ele e como é que você liga em TWRP não fastboot como é que você liga em fastboot botão de volume para baixo ligar e desligar tá então ó segura o botão de volume para baixo ligar e desligar segura os dois ó segurou a beleza segurou ele vai ligar em fastboot tá agora o que que eu vou fazer eu vou plugar ele no PC ó lembrando jovens todos os drivers da Xiaomi instalados tá aí eu vou simplesmente vir nesta opção aqui ó e dá dois cliques ó ó simplesmente isso tá simplesmente isso ó ele vai reiniciar aqui agora para o TWRP correto e agora nós vamos passar para o celular beleza beleza jovens beleza pronto vai ligar ele aqui no celular no TWRP o que que você vai fazer você vai vir aqui ó lembrando que você não precisa passar o TWRP para memória interna se você clicar em install você vai ver que ele vai estar totalmente criptografado tá vendo então o que que você vai fazer você vai vir Advanced Flash vai vir aqui nessa opção ó flash current TWRP tá vendo vai clicar nela e vai fazer o flash ó beleza jovens fez isso aqui que que você vai fazer botão do meio reboot e cover e vão deixar ele reiniciar no TWRP tá beleza jovens reiniciou aqui no TWRP beleza agora se você clicar em install tá aqui a memória interna ó aí é só vir você clicar passar uma giz que 26.4 pode passar em apk mesmo o TWRP tem suporte para pecar tá e é isso aí tá vendo eu vou dar um ipcasts aqui e o reboot system com a serra com a serra moena ali fora jovens puta merda a osso viu esse hiper aqui de tema tá jovens nossa cita com o hiper OS como é que está beleza jovens então agora eu só vou instalar o aplicativo do TWRP tá do Magisk tá então eu vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos e vou instalar aqui ó vou atualizar o app do Magisk provavelmente ele vai pedir é configurações adicionais vou abrir aqui ó configuração adicional exigida instalação direta vamos lá e é isso aí jovens quando ele reiniciar ele vai estar 100% coteado e com esse novo TWRP tá é como eu disse o desenvolvedor afirmou que ele tem suporte a osp tá então que que eu vou fazer assim então vai instalar a serra hidroide jovens tá lá a serra hidroide até o outro instala só que uma coisa que muita gente não sabe a cr droide não é a osp a cr droide é baseada em Lineage tá então é outra coisa é diferente é Android é Android é open source é open source mas é baseada em Lineage não é baseada em a osp tá e eu tentei já usar para instalar na serra hidroide não instala não funciona na serra hidroide então eu vou tentar na pixel ver se você está o mais puro suco de a osp que a gente tem beleza bom jovens então é isso aí mais um TWRP aqui para o Poco X5 Pro TWRP tá funcionando já tem uns dias que eu tô usando ele só que eu queria esperar um momento propício para trazer o vídeo para vocês tá então ó Magisk tá aqui vamos lá ver e 100% roteado tá bom jovens então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês vocês ficam Deus e tchau